E Ana, o número de, ou melhor, o novo coronavírus não chegou a 234 municípios do estado, não chegou. Um desses municípios é Jandaia do Sul, na região do Vale do Ivaí. Por lá, a estratégia de combater a doença começou há cerca de 60 dias e, pelo visto, tem dado muito certo. Barreira lá da Rebenique, como que está? Está tudo certo lá? Certo. Ninguém entra em Jandaia do Sul sem antes passar por locais como esse aí. Nenhuma pessoa é proibida de entrar na cidade, mas todos recebem orientações para não esquecer dos cuidados de higiene pessoal, de evitar contato físico, lavar as mãos e, principalmente, usar as máscaras. É obrigatório o uso de máscara para você entrar no município, tá? Jandaia do Sul é uma das cidades polos do Vale do Ivaí. Recebe até 1.400 carros de outras localidades por dia. Todos os veículos passam por essa barreira de desinfecção. Nós estamos utilizando ali o quaternário de amônia, é um produto cedido pela empresa Dominus, né? Então, o pessoal utiliza ele muito em aviários, né? Então, ele mata vários tipos de covid, né? Não tem nada específico para o coronavírus, né? Mas ele mata as questões do coronavírus aí, né? Para questões de aviários. Então, é o mesmo produto que nós estamos utilizando e diversas cidades do país estão utilizando também. E aqui funciona bem porque os carros, todos eles têm que passar pelos colchões. Exatamente. Então, todos os carros passam em cima do colchão. Sempre fica uma pessoa ali, né? Tempo em tempo, vai jogando um pouco do produto nas espumas. Até hoje, nenhum dos mais de 21 mil habitantes da cidade de Jandaia do Sul foi diagnosticado com o novo coronavírus. 14 casos suspeitos foram descartados e apenas dois seguem investigação. Nós fizemos também a questão da higienização da cidade inteira, dos bairros. E agora a gente anda fazendo uma vez por semana toda a região mais movimentada da cidade, a higienização que ela vem também combater as bactérias, né? Foi feito o teste aí nas ruas, lugar que tinha mais de mil bactérias, passou essa higienização com o produto aí da Fora Química, da Donos, que cedeu para nós. E passou, depois que passou, foi feito o teste e zerou. Então, você vê que é eficaz e que ajuda, né?